Música Pessoal, que Deus abençoe cada um de vocês que acompanha aí o canal Tassis Vida no Ceará Eu voltei aqui na casa do nosso amigo É o seu Mário, né? Antônio Mário, né? É Seu Antônio Mário, olha só, estou aqui Vou apresentar para vocês aqui a Dona Fransquinha, a mãezinha deles, tá certo? Aqui o seu Antônio Mário, né? Que a gente mostrou a história dele agora recente E a irmã dele que cuida dele, que é a... Antoniele Antoniele Essa daqui é a guerreira que cuida dele Que levanta, que faz, dá banho, dá alimentação Troca roupa, troca fralda Tá certo, pessoal? Essa aqui é a guerreira que Deus tem abençoado para cuidar do irmão Aqui a Dona Fransquinha não apareceu, né? No primeiro vídeo Não A senhora tinha saído no dia, né? Não tem saído Lá na casa de um filho meu, no escalado A menina dela arrumou umas coisinhas para o Marim Aí eu fui buscar, né? Aí eu trouxe quatro quilos de arroz Trouxe dois pacotes de macarrão Trouxe três de açúcar Arrumasse para mim É que eu fui buscar essas coisinhas E umas roupas que ela me deu Que é para eu levar para a minha filha na praia da Sabiaguá Pronto, tá certo Dona Fransquinha, como é que tem sido essa luta do filho da senhora? A senhora tem acompanhado de perto Ele mora com a senhora, né? Ele mora comigo, é, com certeza Como é que a senhora, como mãe, tem visto aqui a luta do seu filho aqui Para recuperar a saúde, digamos assim? É, meu filho, é muita luta É muita luta A gente peleja muito para a gente, como se diz Arrumar alguma coisa para ele comer Arrumar um lençol para ele se, como se diz Se engolhar, se formar, né? Sim Essa menina tem lutado muito Essa menina tem corrido atrás de uma cama Para ele estar em cima Corrido atrás de um colchão Que esse colchão é um colchão d'água É colchão d'água É colchão d'água Aí, então, se eu pago a funerária Aí, que quando o colchão se rasga Aí, mais depressa, eu vou Ligo para a funerária Para ir em outro colchão, para ele Porque ele não tem condições de ele estar nesses outros colchões, né? Porque é muito quente E a pessoa que é indireto, como ele é no colchão Não pode ficar no colchão quente, né? Da assadura, né? Da assadura, justamente O colchão escuroso, ele passou três dias no colchão Que você disse, né? O que estava? Isso me assentei Tudo vermelho Aí teve que ter um dever Deu até um ferimento, né? É Aí, graças a Deus Eu falei lá com a funerária Aí a menina foi buscar A Antaniere foi buscar o colchão Graças a Deus Meu filho está em cima E eu estou bastante satisfeita Que Deus abençoe meu filho Deus abençoe nós todos, meu Deus do céu Com vida e saúde, sossego e paz Força e coraio Para nós lutar com esse menino Porque esse menino aqui é um filho de Deus É um filho de Deus Porque consegui nunca Com um menino Para andar bebendo Com um menino para andar de casa em casa Um menino bastante trabalhador Todo serviço que você mandasse fazer Ele fazia Passou assistente com essa mulher dele E aí não deu certo Hoje meu filho está nessa situação Mas Jesus tem força Jesus é maior Jesus é abençoar meu filho Se eu tenho fé naquele Pai poderoso Que andar rei Meu filho comer com a mão dele E aí meu filho andando Nem que ser identificado Porque Deus é bom e Deus é Pai Com certeza Esse é o desejo de cada um de nós Pessoal A gente está aqui E quando eu mostrei aqui O primeiro dia que eu vim aqui Gravar a história dele Me partiu o coração Deu vontade de chorar Quando ele começou A contar a história dele Pessoal Eu fiquei chorando por dentro Porque a gente se imagina Um pai de família Você tendo Seus filhos Você querendo alimentar seus filhos Você quer trabalhar E se encontrar na situação Que o senhor Antônio Mário citar Também É muito frustrante Pessoal É uma coisa que Só Deus lhe Só Deus para explicar Só Jesus para dar força E coragem a gente Para a gente aguentar É Pois é E eu quero aqui agradecer Está certo Vamos agradecer Aos anjos de Deus Que Deus pode contar Com essas pessoas Que enviaram aqui As suas ajudas Está certo O seu Jadir Viana De São Mateus No Espírito Santo Ele mandou 100 reais Ele assistiu Aquele primeiro vídeo E foi um dos primeiros A mandar logo Já no mesmo dia 100 reais Para ajudar aqui O seu Antônio Mário Está certo? Está certo Deus abençoe ele 160 reais Foi minha amiga Sandy Do canal Sandy Fun na área Ela mandou 160 reais Também Para ajudar A família da senhora Amém 50 reais Foi a dona Célia De São Gonçalo Do Amarante Lá no Rio Grande do Norte 300 reais Foi a dona Naí de Guarulhos Também Para ajudar Que essa família No que ele estiver precisando Alimentação Remédio No que precisar Está certo Pessoal Está bom Jesus abençoe ele Jesus Dê a ela Mais e mais E mais Amém 20 reais Foi a dona Cátia De Tupã Lá em São Paulo Muito obrigado Dona Cátia Obrigado Obrigado 10 reais Foi uma amiga De São Paulo Pediu para não Falar o nome Mandou 10 reais Também para ajudar Mas Deus tem Para dar a ela Amém 100 reais Foi o canal Artes Puri Muito obrigado Aí o nosso amigo Canal Artes Puri Jesus abençoe Jesus abençoe Tem aqui também Mais 100 reais Um amigo Lá de São Paulo Deixa eu ver aqui 30 reais Foi Verônica De Diadema São Paulo Tem muita gente Que nos assiste Lá em São Paulo Graças a Deus Deus abençoe a todos Deus abençoe 100 reais Dona Elza De São Bernardo Canto Lá em São Paulo Também Obrigado Dona Elza 50 reais Um amigo Do bairro Das Flores Em Itapipoca Jesus abençoe Ele Jesus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Amém 15 reais Foi o Júnior De Itapipoca Mais um amigo De Itapipoca O Júnior 10 reais Foi a Leire De Poço Verde Sergipe Obrigado Leire 100 reais 100 reais Foi Cláudio Cláudio Miro Lá De Canelinha Santa Catarina Então conta Que Deus abençoe Nossos amigos Lá de Canelinha Santa Catarina Obrigado 150 reais Foi Cleonice De São Paulo Tá bom Dona Elza Francisco Tá bom Deus abençoe Deus abençoe A todos A todos Que fazem Essas caridades Jesus abençoe Convido Saúde Seja Pai Dependendo De tudo Quanto for ruim Amém 48 reais 73 centavos Uma amiga Do Distrito Federal Lá em Brasília Muito obrigado Jesus abençoe 30 reais Uma amiga De De Anadias Lá em Alagoas Obrigado Essa amiga Pessoal de Alagoas Um abraço A todos Nossos amigos Alagoanos 50 reais Foi uma amiga De Juazeiro do Norte Aqui no Ceará E finalizando Essa lista De hoje 30 reais Um amigo De Aquirais Aqui no Ceará Tá certo Não pode esquecer Dona senhorinha Não sei o nome Dela não Mas ela diz Que é de sul de Minas Ela mandou 150 reais Para o Marinho Foi né Sul de Minas Foi Eu não sei o nome Dela Mas ela mandou Quero agradecer A ela também Amém É isso aí E agora As palavras dele Seu Mário Quero que o seu Mário Agradeço A essas pessoas Tá bom Meu querido Mandar essas ajudas Para o senhor Comprar remédio Comprar alimento Comprar produtos De higiene Tá certo O que o senhor Te é precisando Que a gente Gente Eu me encosto agora Nessa situação E agradeço muito A todas As pessoas Que estão me ajudando Que Tenham um coração Grande Para Ver que a gente Tá desse jeito Pedindo ajuda É Necessidade mesmo Que a gente Tá passando E só tenho Muito Agradecer A cada um De vocês Que tem Me ajudado E muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado De todo o coração Amém Pronto É isso aí Tá certo Obrigado E é isso aí Pessoal Este valor Já está Nas mãos Da família Está na conta Da família A gente vai Todos os valores Vai sendo repassado Para eles Tá certo Aqui E eles vão usando De acordo Com a necessidade De seu Mário A família Vai usando No caso A irmã dele Que é A que cuida dele E ela que vai Administrar esse dinheiro Porque ela sabe Melhor do que ninguém E a mãezinha dele De o que ele está Precisando Tá certo Então Tá certo Tá certo Muito obrigado Muito obrigado De coração Jesus abençoe Todos Com vida Saúde Se você que faz Nunca de faltar A saúde E o gosto De você A ajudar A quem está Necessitando Amém Jesus abençoe Meu Deus Abençoe Amém Obrigado pessoal Fica com Deus Amém Valeu seu Mário Amém Deus abençoe pessoal Tamo junto Amém Deus quiser Deus quiser Amém 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 Amém